A reunião solicitada pelo IDEMA contou com a presença de integrantes do Ministério Público e até do próprio prefeito Álvaro Dias. Em pauta, a possibilidade do órgão flexionar alguns dos 40 pontos questionados depois da apresentação do projeto. Em termos técnicos, itens condicionantes que poderiam, em comum acordo, ser respondidos posteriormente. Mas não foi preciso. Minutos antes da reunião começar, a CEMURB anexou no sistema a resposta aos 40 pontos questionados pelo IDEMA. Foi falado na mesa de fala, por Tiago, o secretário da CEMURB, que as respostas tinham sido apresentadas já ao IDEMA. Então, a gente viu que a resposta foi apresentada, na verdade, dois minutos antes de se começar a audiência. Então, a equipe, obviamente, não teve tempo hábil para se apreciar qualquer conteúdo, o que o fará nos próximos 20 dias. Nós acordamos esse prazo aqui. É um tempo razoável o suficiente para vermos as questões. Caso essas informações tenham algum ponto ainda a ser complementado, alguma dúvida a ser esclarecida, ela será comunicada à prefeitura, de forma informal mesmo, de forma a se estabelecer um diálogo, né? Esse é o modo de trabalho que nós temos. E a gente acredita que a gente possa ter essa licença prévia emitida aí, depois desse prazo dos 20 dias. Mesmo assim, a reunião prosseguiu com a análise inicial do documento, com questionamentos respondidos. A prefeitura quer agilidade na liberação da licença prévia, para que a engorda da praia possa dar fim à erosão do Morro do Careca, processo iniciado ainda em 2015. É preciso que a engorda da praia seja feita para Natal poder avançar, ou pelo menos se manter, evitar o atraso, como o que nós fomos submetidos pelo atraso na aprovação do plano diretor, que atrasou a cidade de Natal aí em uns 15 anos, pela demora de sua revisão, de sua modernização, e que agora, a olhos vistos, está acontecendo. Nós temos mais de um bilhão de novos empreendimentos na cidade de Natal, depois da aprovação e promulgação do novo plano diretor. A engorda na praia de Ponta Negra, se for retardada, vai ser uma facada no coração do turismo da cidade de Natal. Não podemos permitir que o Morro do Careca seja assassinado, nem a geração de emprego e renda de Natal. O IDEMA tem agora, por lei, 20 dias para se debruçar sobre o documento, e responder à CEMURB se acata ou não as explicações da Prefeitura. Apesar do apelo para que as obras sejam iniciadas o mais rápido possível, segundo o IDEMA, o órgão está cumprindo o prazo legal de um ano para a liberação da licença prévia, tempo que só se esgota no mês de agosto. Nós temos 20 profissionais quase analisando esse estudo, assim como do lado da Prefeitura deve ter inúmeros profissionais elaborando um documento técnico. Às vezes o técnico tem um texto ou uma análise que não necessariamente você lê e entende, ou você compreende, ou você concorda. Então a tentativa era de fazer essa discussão ainda em diálogo, porque uma vez consensuados os pontos, a Prefeitura teria mais conforto em emitir as respostas para o IDEMA, e o IDEMA mais ainda teria conforto em fazer uma análise conclusiva do processo, sem a necessidade de fazer pedido de complementação. Mas já que apresentaram a informação, o IDEMA vai fazer o papel que tem que fazer, que é analisar o licenciamento ambiental. Nosso papel, quanto presidente da Frente Parlamentar de Defesa do Turismo, é juntar a ideia, nós tivemos a ideia de juntar os técnicos, o IDEMA com os técnicos da CEMURME, e pegar os pontos de divergência, trabalhar os pontos de divergência, e resolver, solucionar. Lógico que não pode se fazer nada com irresponsabilidade, porque amanhã a gente pode ter problemas graves. Os questionamentos do IDEMA são pertinentes, o que precisa ter celeridade na leitura e na avaliação dessa documentação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto